A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, caçação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 142 A ação disciplinar prescreverá, inciso 1º, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, caçação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.